E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola, né? Qual é a época que o Trincaferro começa a cantar? Todo mundo se pergunta, né? Qual é a época que os Trincaferros começam a cantar? Eu sou sincero, eu vejo muito passarinho cantando fora de época. Às vezes, a grande maioria não conhece o que é isso. Mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Todo Trincaferro que ele canta de setembro pra baixo, esse pássaro não tem tanta qualidade. Você tá entendendo? Todo passarinho que canta de setembro pra baixo, ele não tem muita qualidade. Até porque o ânimo, o interesse e também a resistência desse tipo de pássaro não é muito boa. Então, a gente fica se perguntando assim, será que o meu pássaro tá no tempo certo? Será que o meu Trincaferro é da época certa? Você vai assistir esse vídeo até o final, você vai ficar sabendo. Eu sou JH Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Vem pra cá, principalmente se você tá chegando agora de paraguedas ou se você já tem tempo que cria Trincaferro, esse é o meu convidado especial pra assistir esse vídeo. Vem comigo. E aí, qual a época certa que o Trincaferro canta? Você sabe? Então vem pra cá que a gente vai ficar sabendo agora. Bem, pessoal, quando o Trincaferro chega na época de reprodução, a maioria dos Trincaferros que tem qualidade, que são bons, pássaros alfas, eles não conseguem ficar calados e nem se omitir. Começam a cantar. E isso traz a providência de entender, de olhar pra casa de um vizinho e dizer, poxa, o Trincaferro do fulano tá fogoso. O Trincaferro de ciclano tá cantando muito. Só que vai chegar a sua vez. Ou já passou a sua vez. Se o seu Trincaferro começou a cantar bem no mês de junho, julho, você vai ver que ele deu uma desanimada, começou a cair pena, tava cantando bem, de repente começou a oscilar, parou de cantar. Você tá com um cantando dentro de casa e o outro você tá com ele sem cantar. Esse que tá sem cantar tem pelo menos quatro meses que chegou na sua casa e você, de alguma forma, se preocupou em querer saber como fazer esse cantar também, igual ao outro que você tem que tá cantando. Só que não vai cantar. Eles não vão cantar de igual pra igual, porque um é mais novo, chegou pouco tempo, e o outro é mais velho. Já tem tempo que tá com você. Você tá entendendo? Quem é dono do território? Quem é dono do território sempre é aquele que tem mais tempo com você. O que tem mais tempo com você é ele que manda, é ele que sustenta isso tudo. O outro que tá chegando tem que pedir licença pra cantar, porque senão, se esse não deixar, ele impõe ritmo dentro da sua casa e ele não canta. Então, afinal de contas, quando é que os trincaferros estão na época certa pra cantar? Todo trincaferro que canta de abril a julho e agosto é bucha. Passarinho fraco, fora de época. Eles não estão no mês de reprodução. São passarinhos intermediários, melhor dizendo. Vocês estão entendendo, pessoal? Ah, J.H., você me magoou. Você arrancou uma lágrima dos meus olhos. E o que eu vou fazer com o Chiquinho? Chiquinho tá comigo há cinco anos. J.H., agora você me magoou, J.H. Chiquinho, canta pra danar. Canta pra danar. Mas quando chega na temporada, ele se afrouxa e cai pra muda. Todo trincaferro bom, trincaferro que canta na época certa, e aqui a gente entra no foco do vídeo, ele sempre vai cantar do final de setembro até o mês de março. Quando aguenta muito. Trincaferro tem de todo tipo. Tem um que tem muita resistência, tem outro que tem pouca resistência, tem trincaferro que não tem resistência nenhuma. É que nem a gente, seres humanos. E a melhor época é na primavera, onde chove, onde faz muito calor. Tem gente que fica falando assim comigo, J.H. aqui no Rio de Janeiro é quente, mas é tudo que o trincaferro precisa. Uma cidade quente, que chove, uma cidade a margem tropical, com ondas que com certeza trazem pra ele o vento necessário pra ele sorver e ter o impacto. É isso que o trincaferro quer. Ele quer reproduzir na época de reprodução. E não reproduzir na época que não é pra reproduzir. Já dentro do ambiente doméstico, a reprodução muda. Ela pode se estender o ano inteiro. Isso depende muito dos bichos, dos pássaros, da genética de cada um. Quando você quiser pegar um trincaferro bom, deixa chegar o mês de setembro. Quando terminar o mês de setembro, você corre atrás de um trincaferro. J.H., mas vai estar na época, não vai estar na época? Sim, vai estar na época. Vão estar supervalorizados. Mas aí você fica de olho. Quando eles entrarem na muda, você faz a proposta. Todo trincaferro bom não canta fora da primavera. Trincaferro que canta fora da primavera é bucha. Você pode olhar pra cara do cara e falar irmão, quando chegar no mês de setembro, isso aí não tá cantando mais. Ah, mas vai estar cantando porque você... Não vai estar cantando mais, porque seu passarinho tá cantando fora da época. E quando chegar na hora que os titulares estiverem entrando em campo, os aspirantes vão tudo botar pra dormir. Vão ser roupeiro. Vão carregar roupa nas costas. Então, se alegre bastante se o seu trincaferro soltou o canto. E nessa época, nesse mês, se alegre muito se seu trincaferro não está na muda. Porque isso vai fazer a diferença. A temporada é sua. Vamos lá, guerreiro. Pega a visão. Vem comigo. Todo trincaferro, do mês de setembro ao mês de janeiro em diante, ele é muito bom. Agora, chegou o mês de janeiro, já tem que estar entrando na muda, já tem que estar fazendo aquele ban pra poder descansar e chegar na hora certa de dar aquele impacto. Trincaferro bom não canta fora da época, não. Ele canta no tempo certo, na época da reprodução. Paciência. É tudo. Valeu, galera.